Após um cano estourado e um grande vazamento, na pista do meio, aqui no trecho da duplicação da L110, na altura do bairro Nova Esperança, olha o tamanho da cratera que ficou. É importante salientar que esse vazamento surgiu aqui da quarta da noite da quarta-feira para a quinta de manhã. Durante todo o dia o vazamento, asfalto arrebentado, a equipe da Casal só veio retirar o vazamento na manhã da sexta-feira. Mas olha o tamanho do buraco que ficou aqui. E durante este final de semana, infelizmente, esse buraco provocou alguns acidentes, inclusive de motocicleta. E a gente percebe aqui, olha, no local onde a moto já passou aqui, olha, por aqui e caiu ali na frente. Ficaram as marcas da moto se arrastando pelo asfalto. Isso aqui é um dos acidentes. Neste outro trecho aqui, um outro acidente. Segundo populares, aconteceram pelo menos três acidentes aqui neste final de semana que poderiam muito bem ter sido evitados se uma equipe do DR, ainda na sexta-feira, tivesse feito o reparo do asfalto. O que é que aconteceu? Colocaram uma sinalização meio que improvisada. Então, o José vai voltar para cá para a gente mostrar, principalmente para quem trafega aqui pela rodovia no período da noite, é visível a gente comprovar que para quem passa por aqui à noite a dificuldade é muito grande. A gente vê que com essa sinalização aqui, os carros já conseguem desviar para as duas pistas laterais. tanto para a pista número um como para a número três. Já a número dois fica aqui nessa situação. José, mostra aqui para a gente. No primeiro momento, no primeiro momento, foi colocado somente essa sinalização aqui. A gente percebe que é um tonel daqueles de 200 litros, com essas fitas aqui de fazer isolamento, enfim, onde acontece acidente ou algo desse tipo. E para melhorar a sinalização, principalmente à noite, um motorista que passava pelo local, colocou aqui esse suporte, certo? Que serve de parasol para o parabrisa de automóveis. Ajudou, mas não foi o suficiente. Somente na manhã de hoje foram colocados os cones pelo DR. São três aqui na frente, que chama a atenção dos motoristas. E na parte de trás, mais três. Isso por si só, neste momento, durante o dia, está sendo suficiente. Mas se o reparo não for feito ainda durante o dia de hoje, é provável que à noite novos acidentes possam acontecer por aqui. E é muito simples. Às vezes, motorista com a ilusão de que a pista está livre e ele, em alta velocidade, quando se dá conta da situação, já está em cima do obstáculo. Principalmente, e a gente sabe muito bem, para quem trafega com motocicletas. Aqui na região Magresti, tem alguns condutores de motocicleta que, infelizmente, abusam da velocidade. E o resultado é que, segundo informações de populares que chegaram até a nossa redação, só neste final de semana foram três acidentes. Lógico que a gente acredita e espera, sinceramente, que uma equipe do DR possa resolver esse problema ainda no dia de hoje e novos acidentes sejam evitados aqui, nesse trecho da rodovia, a L-110, na altura do bairro Nova Esperança, na cidade de Arapiraca. As imagens é de José da Silva. Reportagem Walter Gomes. Obrigado. Obrigado.